Ele destruiu o meu jardim. Ele ficava o dia inteiro sozinho, porque minha irmã trabalhava o dia inteiro e tinha faculdade à noite. E a gente com o coração apertado lá, mas vendo as aulas. A hora que você explicou, acho que, do gasto de energia, eu falei, nossa, estão fazendo tudo errado. Não parava, ele não parava. Por mais que ele seja um filhote-filhote e não para, quando a gente dá gasto de energia efetivo pra ele, ele fica, tipo, super tranquilo. Apesar de recarregar muito rápido, era diferente. Ele queria brincadeiras agressivas, mordia demais. Aí a gente conseguiu entender o que era isso. Foi alguma coisa que você falou que eu falei, nossa, é isso aqui que a gente precisa.